Olá para vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Portal A12. A gente está aqui no Mosteiro da Luz e nós encontramos com um cineasta que já produziu um filme sobre Frei Galvão. Eu estou aqui com o senhor Malcolm Forrest. Ele vai se apresentar um pouco para a gente contar qual é a história dele com este nosso primeiro santo brasileiro. Muito bem, ele é uma satisfação muito grande estar com você, com a equipe, com a Carol e também com todos os nossos teleouvintes e telespectadores, teleinternautas. Muito bem, eu sou músico de formação e cineasta também em cinema. E sempre passava aqui em frente quando criança, minha mãe mostrava o mosteiro. Olha, aqui é o mosteiro, aí moram as carmelitas. Naquela época tinha uma noção que eram carmelitas. Na verdade, são as irmãs concepcionistas. Mas no comecinho da história desse mosteiro eram as irmãs carmelitas. Muito bem, aí a gente conheceu o Frei Galvão, sabendo a história dele, eu achei que era uma história muito bonita. E um período muito áureo. A gente existia aí nos anos 90, no ano 2000, uma nostalgia de um São Paulo dourado, um São Paulo romântico, cavaleiresco, né? Então, aquilo me atraiu para fazer um filme com a história de Frei Galvão, do Mosteiro da Luz. Aí aconteceu uma situação muito inusitada. Uma vizinha nossa, muito amiga, ele ligou um dia e falou que a chefe dela estava muito desesperada, porque o filho dela, com 17 anos, estava com uma doença autoimune, desenganado, perdeu movimentos, perdeu fala, em coma, entubado. O pai já estava procurando um padre da extremação. Aí fiquei triste com aquilo. Mas desligamos o telefone. A minha mãe, Dona Lígia, que era quem vinha muito aqui, conhecia a irmã, a Rúdia, porque ela também era muito devolta, muito bondosa, ajudava os pobres da comunidade nossa, né? Então, minha mãe falou assim, precisamos pedir para Frei Galvão. E na mesma hora que ela começou a falar, precisamos pedir, foi vindo à minha mente, Frei Galvão. Foi uma coisa muito mística, mágica, né? Maravilhosa. E eu fiz uma promessa naquele momento ainda, que se ele ficasse bom... Veja bem, eu não conhecia o rapaz, não conhecia a mãe, mas eu me compadeci. É como é importante a gente ter compaixão, piedade, né? E fui rezando, rezando. E eu fiz uma promessa, porque eu vi que ele tinha possibilidades. Bom, eu vou fazer todo o meu possível para fazer o filme do Frei Galvão, se o rapaz ficar bom, né? Não é uma troca, é uma vontade de fazer o filme e a vontade de que ele ficasse bom. E foi o que aconteceu. Ele ficou bom, né? Ele se recuperou maravilhosamente bem, ficou 60 dias internado, saiu da UTI em cadeira de rodas, foi para casa e três meses depois estava fazendo windsurf já. Ele era ativo, né? Sem sequela, isso é maravilhoso. Os médicos falavam, não vai sobreviver. Os médicos diziam, olha, se sobreviver vai ficar tetraplégico, vai perder o movimento, não vai... Nada disso, nada disso. Aí foi uma árdua luta até concluir o filme, mas o filme está feito. Frei Galvão, o arquiteto da luz. Pois é, está aí, né? Para a gente ver, né? Esse documentário, esse filme especial que o Sr. Malcom preparou aí também em virtude dessa promessa que ele fez. O Sr. Malcom está passando aqui hoje no Mostra da Luz e ele tem mais coisas para contar para a gente. Sr. Malcom, parece que vem aí um bicentenário da morte de Frei Galvão que vai ser comemorado ano que vem, em 2022. E talvez tenha algumas coisas aí em diante já pensando sobre essa celebração. Para os santos, aliás, para todos nós. A data mais importante não é nem o aniversário, não é a data de nascimento. Claro, é muito importante. Mas o importante é quando você vai para Deus, vai para a eternidade, a vida eterna, né? Que continua. Então, vem Galvão, passou-se a eternidade, vamos dizer assim, né? A gente fala morte meio pesado, né? Mas passou-se a eternidade em 23 de dezembro de 1822, que é o mesmo ano da independência do Brasil. O ano que vem completam-se 200 anos. O fato é que é de uma importância muito grande esse santo brasileiro, paulista, paulistano, brasileiro, sobretudo. Mas ele nasceu em Guaratinguetá e morou 60 anos aqui em São Paulo, na capital. Uma grande herança para a gente aqui, para a gente não esquecer, né? Não esquecer. E daí, então, vem a ideia do bicentenário. Nós mandamos uma série de ideias para Dom Rogilo e ele estabeleceu a data do dia 24 para celebrar, na Catedral de São Paulo, uma primeira missa inaugural do bicentenário. Aí, pedi para falar com o Padre Armênio, que abraçou a ideia, conversou com as irmãs aqui do nosso querido Mosteiro da Luz, que também gostaram muito. E vai haver uma celebração de pelo menos um ano a dois anos de festa. Vamos aproveitar, minha gente, nós que somos brasileiros, cristãos, que amamos nosso país, para festejar, rezar e conclamar todos para ter fé. Muita fé. Então, aí, agora vai ter muita coisa, né? Tem até a ideia de fazer uma peregrinação com as relíquias de Frei Galvão. As relíquias de Frei Galvão que estão aqui no Mosteiro da Luz, se Deus quiser, elas vão poder peregrinar por esse Brasil enorme nosso, a começar pelo Vale do Paraíba. É isso aí, olha só. Tantas possibilidades de graças, né? Que nós vamos poder receber aí nesse bicentenário e comemorado agora em 2022. São Alco, muito obrigada, né? Por você compartilhar um pouco da sua história com São Frei Galvão, né? Eu que agradeço. Que Deus abençoe com muita alegria a todos nós. Amém. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.